Quando as coisas elas dão muito errado, é natural a gente se apegar a qualquer coisa que possa nos trazer esperança. E eu acho que essa situação do TT, ela pode trazer um recado que o torcedor do Atlético, ele quer que esse recado venha de qualquer lugar. O torcedor do Atlético sonha que esse recado venha de qualquer lugar, que é em relação à temporada do clube. A vinda ou não do TT, pode até dizer pouco, mas a vinda ou não do TT para um clube financeiramente, tão cauteloso, vamos botar essa palavra, como Atlético. A vinda ou não do TT para um clube que não está acostumado a fazer esse tipo de investimento, eu acho que mostra, e ainda mais nas condições, é importante deixar isso claro. Seria um empréstimo de um ano, então o TT basicamente jogaria essa reta final de temporada e jogaria os seis primeiros meses da temporada que vem. Que são seis primeiros meses menos competitivos. Então o foco da vinda do TT seria para essa temporada. Então no final das contas, a vinda do TT, ela pode significar o seguinte. No final das contas, a vinda do TT pode significar que o Atlético ainda quer salvar a temporada. Que o Petralha quer salvar a temporada. E não, ai Thiago, você está falando que o Atlético quer ficar tomando porrada dos outros, óbvio que não é isso, né gente. Mas é lógico que não é isso. Mas eu estou falando que dentro de um cenário que é um Atlético, historicamente, sendo um clube de investimentos mais pontuais, quando vem um investimento maior de um jogador com concorrência, de um jogador com passagem pela Europa, com um jogador com uma bagagem, mostra que uma força além do que vem sendo feita, ela pode mudar uma rota da temporada do Atlético. Isso se for multiplicado por duas, três peças, aí eu acho que é aquela velha história. Temos um jogo. Por que não que esse time atual do Atlético não possa chegar longe? Eu acho que, por exemplo, a Copa Sul-Americana é uma super possibilidade para esse Atlético. Mesmo um Atlético muito aquém na temporada como um todo. Eu acho que Belgrano, eu acho que, porra, o próprio Serro e quem vier pela frente são times piores. Mas a partir do momento que o Atlético entende que emocionalmente ele está enfraquecido, que a chegada de reforços, além do lado técnico de opções para o Marquinhos Varim, animaria o torcedor e animaria o próprio elenco, cara, pode ser um cenário ali de uma virada... Eu não vou falar virada de chave. Eu odeio esse termo. Não tem como falar de virada de chave. Mas pode ser um cenário ali de uma mudança de perspectiva muito interessante. Ah, Thiago, vai acontecer? Não vai? Não sei. O que eu sei é que o Atlético negocia com os jogadores de algumas posições diferentes para chegar, e os nomes que eu sei é para chegar e jogar. Então mostra, sim, que até agora é um mercado inerte, é um mercado insuficiente, é um mercado quase que desrespeitoso que o Atlético faz. Se o Atlético realmente se propõe a não trazer ninguém, aí, pô, a gente vai usar a nossa permissão da palavra, ele está de sacanagem com a cara do torcedor. Mas se o Atlético consegue concretizar essas negociações, se o André Mazzucco, principalmente, na figura de gestor esportivo, executivo de futebol, ele consegue sacramentar essas negociações, um time que eu acho que já tem potencial, que agora tem um treinador que busca potencializar a equipe a partir dos jogadores que tem ali, com jogadores pontuais chegando, dando uma melhorada no clima, ganha um, dois joguinhos... Sabe, eu não quero cravar muita coisa, mas é aquilo, é uma mudança de cenário. Inegavelmente é uma mudança de cenário, sabe? Ah, Thiago, mas, assim, eu já faço o que você sabe, o TT, são para chegar e mudar patamar? Cara, eu não sei nem se chega para mudar patamar. Eu acho que essa loucura da mudança de patamar, da mudança de patamar, poucos jogadores chegariam no Atlético, um jogador só, para chegar e mudar patamar. Poucos jogadores no futebol brasileiro mudam de clube, mudam patamar de time. Sabe? Mas eu acho que são jogadores que potencializam o coletivo. E eu acho que esse que é o grande ponto. Eu não quero ver a mudança de patamar sendo por uma peça. O Fernandinho muda nosso patamar. Quando o Fernandinho sabe o que acontece. Abra uma cratera no time do Atlético. Abra um buraco no time do Atlético. Mas, no fim das contas, se você tem jogadores que chegam e potencializam o teu elenco, se você tem jogadores que chegam e potencializam as opções do treinador, potencializam o coletivo, você vai se fortalecer naturalmente. Aí a mudança de patamar pode vir de outro caminho. Sabe? Aí a mudança de patamar pode vir de uma maneira onde todo mundo saia um pouco melhor do que vem entregando hoje. Porque a impressão que eu tenho é essa. Eu não vejo um jogador do Atlético que fala Puta, esse cara tá no teto. Os jogadores do Atlético ainda tem um gap muito grande pra chegar nesse top de entrega. O grande ponto é como a gente vai fazer com que esses jogadores entregam ao máximo. Eu acho que a chegada do Varini é um passo importante. A chegada de um novo técnico. Volto a dizer, vai entender a característica dos jogadores. Vai buscar encaixar esses jogadores no melhor cenário possível pra eles. Mas se chegam os reforços, se chega, por exemplo, mais um meia, cara, pode ser a folga que o Zapeli precisa pra desblanchar. Pode ser um jogador que vai ajudar um pouquinho mais o Fernandinho. O próprio TT, pela direita, é uma peça, cara, de boa dinâmica, jogando por dentro. Pode potencializar o jogo do Leonardo Godói, sabe? E você ainda vai vendo o seu time se tornar um time, primeiro de tudo. Porque acho que até agora, na temporada, dá pra dizer que o Atlético não foi um time. Tamanha insuficiência coletiva que o Atlético teve na temporada como um todo. E acho também que, pontualmente, a gente vai ver o impacto desses caras no coletivo. Impactando o coletivo, o Atlético se solidifica. O Atlético se concretiza. E a gente tá falando sobre isso desde o momento. A gente tá falando sobre isso desde o momento que a gente tava no estadual. Que o time do Atlético era pouco concreto, era pouco sólido. Porque é isso, a gente tá buscando o Atlético virar um time. E com o Varini é até animador, tá? E com o Varini é até animador. Mas, enfim, TT, os nomes que eu não posso falar, infelizmente, cara, todos vêm de uma pessoa só. Mário Celso Petralha. E não é que, ah, se não contratar, o Petralha não quer chegar longe. Mas o método Petralha, cara, ele tem um limite. O método Petralha, ele não pode ser considerado verdade absoluta no clube. Tá muito nítido que o Atlético precisa contratar. O Varini sabe disso, o Scout sabe disso, o Mazuco sabe disso, o Lara sabe disso. E fica o Petralha vetando. E fica o Petralha vetando, e fica o Petralha vetando. Sabe? Então, assim, parece aquele pai de família que vê que a família já tem cinco filhos e ele quer continuar morando num apartamento de um quarto, tendo dinheiro pra um apartamento de quatro quartos. Tá na hora do Petralha, caralho, se compadecer com a situação. Eu não quero nem que o Petralha tenha mais consciência. Eu quero que o Petralha tenha pena. e contrate alguém, porque tá foda. Tá foda, tá muito complicado. Que venha um TT. É a única coisa que eu desejo. Que venha um TT.